Fala, garotuber! Aqui quem fala é o Arthur e hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês de Free Fire. Vou continuar do último vídeo, né? Então eu pedi que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Eu vou começar a partida ali e quando eu estiver caindo eu volto pra vocês. Galera, voltamos aqui. Vamos cair aqui. Galera, voltamos. Vamos lá, né? E galera, eu fiquei treinando um pouco... E caí meio em cima. Galera, eu fiquei treinando um pouco Free Fire, porque a última vez eu fui muito ruim, velho. Eu fui muito ruim, eu acho que eu matei só três pessoas. Aí, tipo assim, eu tava melhorando um pouco e eu consegui matar 17 pessoas. Eu não sei se... Eu vou tentar colocar a foto que eu tirei a frente, que eu tirei conseguindo matar 17 pessoas no vídeo. Mas se não, eu boto aí na coisa. Eu vi um cara ali, tá? Por isso que eu corri pra cá. Pronto. Galera, eu sei se vocês estiverem escutando o barulhinho de chuva, é porque aqui tá chovendo. Aí, né? Ferra um pouquinho o vídeo, mas... Hum... Coisinho também não. Vamos ver se tem alguém aqui em cima. Eu não sei se isso aqui é uma 12, né? Vou pegar esse aqui com desarmar, que tem tokens... Ah, eu descobri que pra essa moeda é pra trocar com itens. Descobri ontem. Eu preciso filmar. Não, vou pegar esse aqui mesmo. Porque esse aqui... Morri? Hã? Galera, que susto que eu tomei, velho. Mano do céu. Que susto, velho. Não, foi uma boa, não. Eu não vi o cara, velho. Calma aí, vai ter mais uma. Vou me vingar, calma aí. Aumenta até o volume aqui, ó. Escuta tudo agora. Calma aí. Já volto. Então, galera, foi mal. Eu voltei, galera. Né? E vamos lá. Agora... Desculpa aí por essa última gameplay. Isso é uma bosta. Essa parte foi uma bosta. Mas vamos lá, né? E... E agora eu vou prestar atenção. Porque agora eu liguei o... O volume. Vou cair em cima dessa casa, viu? Agora, fi. Ninguém me... Ai, ai, ai. Cai fora. Agora ninguém me para. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem alguma coisa ali? Tem. Matar o cara na mão agora. Calma aí, galera. Mais tokens. Eu tô... Não, tem uma arma aí. Ah, tem uma... Nossa, tem a melhor arma do jogo, velho. Não tá ligado? Um tiro na cabeça. Mata. Qual que é esse cara? Eu vou usar 12 na mão, velho. Mais tokens. Eu não quero tokens. Eu quero... Nossa, um macaque 45. Calma aí. Eu posso comer agora, filhote. Nossa, esse cara é ruim, velho. Pronto, galera. Primeiro kill do jogo. Esse cara. Primeiro kill do... Da... Nossa, o cara não tinha nada, velho. Primeiro kill da partida. E eu não escutei ele vindo. Ok. Então quer dizer que... Eu não tô nada. Colocar o volume. Agora a gente tem que ficar esperto, né? Porque... Não é nova. Nossa, eu juro pra você ver alguma coisa. Eu ver alguma coisa. Nossa, eu vi um cara do Sera Milhão ali, velho. Eu acho que... Tô vendo coisa. Tá, vamos, né? Continuar aqui na... Aí lá, vem uns bugs de novo. É... Galera... É... Eu não... Não vou trazer ainda, por enquanto... Fortnite. Porque... Eu não sei como é que eu posso editar pelo computador. Computador. Aí eu não sei como é que eu vou conseguir trazer pra vocês. Mas eu arrumo um jeito, tá? Fiquem tranquilos que eu vou arrumar um jeito. Ai, tem um maluco ali. Tem um maluco ali. Vou dar porrada no maluco. Eu tenho coisa. Ali, um maluco ali. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Matou de longe. Você vai ver. Ah, viado. Matou ele ali, ó. Matei. Vamos lá, então. Pega o bug de novo. Eu tava escutando outros tiros. Então significa que tem mais gente por aqui? Legal que, tipo, assim, tava, tipo... Nossa! Headshot lindo! Nossa, agora... Não, agora eu vou até... Fih. Pode vir qualquer pessoa por cima de mim agora. Só não pode vir de carro. Aí não pode. Eu não sei lidar com quando a pessoa vem de carro. Sério. Se o cara vem de carro ali, eu morro. Porque, tipo, assim... Eu não consigo estourar o carro. Porque... Eu não sei como é que faz isso. Eu sei que tem que ficar tirando, mas... Aí se você fica tirando, o cara já vem e te mata, tá ligado? Ó, briseira. Pra correr. Eu matei três pessoas já, galera. Vamos ver se eu consigo imitar, né? E matar todas as pessoas que tem na partida. Quem deram, né? Tem uma bala aqui, não. Tô maluco ali? Eu ouvi maluco? Tô vendo malucos? Quando o cara não sabe mirar direito... Vamos lá, galera. Ela não tava tirando em mim ou no outro cara? Não, não era nem mim, não. Era nem mim. Nossa, que susto. Tamo na save, galera. Agora eu vou perceber ali, ó. Vamos sair dela agora rápido. Só pra pegar isso aqui. Nossa, nossa. Não, 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 não. Nossa. Agora tudo bem. O caralho me acertou? Eu não vi. É porque o meu negócio ali... Meu... Deixa eu ver. O coisa ali tava assim. Eu cost... Quem deixou... Se atirar em mim, hein? Hein, 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 hein? Não, agora vem pra cima. Não deu sorte, tá fugindo. Ai, bugou a tela, bugou a tela, bugou a tela, bugou a tela. Olé, mais um pra conta. Opa, ó. É o Drost J8. Eu adoro J8. Só que eu não vou pegar lá não, porque... Também gosto da Snyder. E da K45. Ah, tem mais um cara aqui, é? Cadê ele? Eu dei um, eu vejo o cara, eu fico bravo, vai, sério. E galera, se eu ficar um tempo sem conversar com vocês, é porque eu tô... Eu tô... Prestando atenção aqui no game. Eu fico pensando, tô no game, fico focado, eu não falo com vocês. Desculpem. Matei seis pessoas já, galera. Melhor do que eu da última vez no vídeo, né? Porque... Nossa, no último vídeo eu perdi muito feio. Calma aí, deixa eu pegar umas balas aqui também. É, tá bom assim mesmo. Vai, vambora. Galera, é... O que é que eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Depois eu vou lembrar. Galera, se liga na minha marreta, galera. Minha marreta. Gente, eu não gosto muito de 12. Porque é aquilo que vocês viram. O cara tava perto de mim, eu atirei. Aí, tipo, deu dano em área. Seria legal se eu pôr cara de dano nele. Porque ia dar muito dano, tá ligado? Eu posso tá falando bobagem, tá? Mas... O que eu percebi ali agora foi isso. Eu vou... Eu vou andar por aí. Achei que te disse um cara ali, mas eu vou andar por aí. Nossa, eu não sou muito fã de andar por aí. Mas... Eu gosto de ficar parado pro meu canto, porque eles estão procurando de mim. Eu vou lá e mato elas. Eu não gosto de ficar escondendo não, tá, galera? Eu gosto de ficar matando as pessoas. Só que, tipo assim, eu não gosto de ficar, tipo... Ah, o cara tá ali. Eu vou ter... Não, atrás dele eu vou. Mas, tipo assim... Ah, tipo... Ah, fica andando pelo mapa. Eu acho chato. Só mais ficar, tipo assim, ó. Matar o cara. Que susto, velho. Eu vi a... Vi a área de dan... Ô, tela. A tela... Bando toda hora. Quem tá ligado, galera? A área de danjo. Eu achei que... Era um cara. Isso é um gato? Não. Desfarça. Tá ligado? Hum, a bola tá acabando. Calma aí. Achei que tá surtando alguém. É, mas... É, coisa boa. Deu. A safe tá vindo? Entrou a safe já também. Eu vou ir pra alta safe. Vou tornar a área de dano aqui, né? Nossa, velho. Alguém deve ter ido lá. Eu não vou lá, não. Ah, vou tomar dano! Ah, mas eu tenho coisa. Boa tela. Para buga mesmo. Vamos lá, galera. Galera, talvez essa partida demore um pouco, né? Então, desculpa pelo vídeo de hoje. É... Ficar um pouquinho mais extenso. Porque eu tô... Eu tô... É uma partida só, né? Caramba, falta cinco coisas. Vou usar a safe. Eu tô em uma safe. Eu tô... Eu sou muito burro. Eu tô na safe de novo. Tá, né? Falta um minuto. Que susto. Para diminuir a safe. E eu não tô vendo... Ninguém... Não tem vida ali. Vamos pegar. Calma aí, galera. Calma aí. Pode entrar. Ah, tá ligado, velho. Tá bom. Galera, desculpa aí. Foi minha mãe que... Bateu aqui na porta. É porque por coincidência... Parou de chover. Porque tava chovendo e muito. Tá escutando? Carro, 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 carro. Eu dei o carro. Sério. E vocês viram que tinha alguém lá embaixo, né? Vamos ver quem vai se borrar pro último. Uá, ha, ha, ha. Esse cara tá brincando. Tá, se ele tava lá embaixo... Que dizer... Que ele não morreu. Mentira. É, ele foi ali, ó. Não. Não foi ali. Onde é que ele foi, então? Eu tô com uma de alguém por trás, é. Porque, tipo assim... A gente vai ver esse lugar ali em cima também, só que... Ele saiu de lá. Olha, ele sabia. Nossa. Já foi mais um. 7 kills. Vamos lá, galera. Gente, eu tô ficando bom já. Daqui a pouco nem o melhor do mundo pega eu. Achei. Achei. Sabia. Ah, eu errei o bala. Mais um pra vala. Mais outro pra vala. Ué, focação aqui. Mais outro. Tem um ali, ó. Cadê o cara? Vamos ir pra safe? Não, me digi... Ah, não. Tá, não. Próximo. Ah, mais um. Ah, vai. Ah, vai. Ah, não. Vou matar. Vou. Eu tô sem sangue. Próximo. Ah, mais um ali. Mais um ali. Próximo. Galera, tive o modo hack aqui, véi. Próximo. Pra fila. Pode mandar. Cadê o próximo? Próximo. A partida é tão boa que eu vou passar até no YouTube. Essa aqui é esse, cara. Nossa, falta dois. Falta duas pessoas. Não é possível. Galera, já tô entre os três melhores. Já posso ter melhor vídeo por aqui já que é esse cara. Não, tira. Eu quero a vitória. Vamos ver. Cadê o povo? Nossa, vai dar 15 minutos de vídeo, véi. Eu tô ferrado pra acreditar esse trem. Eita, pega. Aí, maluca, atrai, maluca, atrai. Não, não. Tá, beleza. Então, é. Come, 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 come. Gostoso. Falta o último. Não, não. Não, 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 não. Acho que ele vai ter que esperar safe. Eu vou esperar safe. Tomara que ele não fique escondido o último. Será que é o pior pai de menino do morrer de short? Eu morro, tá ligado? Ele é o cara? Ah, tá, véi. Achei que é o cara, pô. O avião. What? Você viu o avião, mano? O fundo lá desapareceu. Galera. Tô com muita tensão. Eu tô ficando brava porque eu não tô encontrando o cara, véi. Cadê o cara, mano? Isso é legal poder avisar o cara. Tipo assim, tô aqui em pé, querendo ir me buscar. Aqui, vê que ele vai esperar a safe diminuir de três vezes. Tomara que não aconteça isso, galera. Eu tô com preguiça. De ficar atrás dele. Vou ficar aqui no meio. Carrega mais armazuda. Legal que eu nem usei a sniper, né? Tipo assim. Eu acho que eu era alguém. E pior que eu nem usei a sniper. Tipo assim, tá mó à toa aqui, tá ligado? Vou tentar matar o cara de longe. Achei. Ah, não achei, não. Véi, tipo assim. Se a safe sobrar, e a gente, tipo assim, eu e o cara ficar na safe, eu tecnicamente... eu tecnicamente posso ganhar, porque eu tô com energia. Energia, ele recupera a vida. Nossa, matei 14 players, véi. Galera, foi uma auto muito... Ai, ai, né? Nossa, o vídeo vai dar 20 minutos, véi. Eu tô ferrado. Gente, aí deu o cara. Ganhei. O cara foi eu, passei. Ai, galera. Eu consegui ganhar 14 kills. Não, mas até print. Print. Galera, só essa vitória. Meritando se eu gostei. E se inscreva no canal. Valeu, falou e fui.